5 tipos de professor 1. Sonífero A aventura vai guiando as nossas coisas melhor do que pudermos desejar Pois vê lá, amigo Sancho Panza, aqueles 30 e pouco mais desaforados gigantes 2. Bullying Então, alunos, a aula de hoje vai ser queimada! Jorginho! Fica parado ali no meio e não se move! 3. Tarado Prestem bem atenção nos detalhes, classe Ai, tá um pouquinho frio aqui, né? Ai, Jorginho, meu amor, fecha um pouquinho a janela, por favor Senão a pintura vai sair toda errada 4. Solitário Pessoal, quem não estiver afim de assistir a aula, pode ir embora! 5. Rabugento Mas que caralho! Me liga mais tarde, fofo Olá, internet! É muito importante pra gente que você clique em gostei e se inscreva no canal Vamos, Jorginho! Pula na piscina! Mas eu não sei nadar, professor! Não se preocupa, banha boia! Eu realmente achei que banha boiava 2. religious Bem- necessary! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau.